Oi pessoal, vou mostrar pra vocês aqui alguns carros né, tenho aqui, tem aqui duas sete de touro, uma vermelha e outra azul, né, não sei porque tá aqui essa minha, botei aí, pra ser a melhor ideia, pintei de preto isso aqui, e um ótimo esconderijo aqui que eu tenho, né, pra poder minha irmã não achar essas duas bonitonas aqui, eu vou colocar, eita meu Deus, já caiu assim, eu vou socar elas aqui lá no fundo, simples assim, vamos socar essas duas fit de touro lá no fundo, e eu quero ver minha irmã pegar isso daqui, o que que eu faço com a outra? A outra também, só que eu não vou colocar aqui a outra, a vermelha, peraí, é, tem aqui ó, subi nesse apartamento das lavadoras aqui, eu subi nele, aqui ó, tem um camaro, pega ele aqui, um camaro branco, só tá autônico mesmo, e aqui tem uma fiat strada, preta, minha fiat strada quebrou aqui, toda quebrada, e tem uma saveiro, não sei que aqueles carros, eu vou socar eles aqui, e simples, fica aqui, ó cara, será que ela pode ver daqui? ela pode ver daqui, né, então eu vou cobrir, simples, vamos lá Brasil, vamos lá Brasil, aqui, acho que é melhor desligar o flash, e acender aqui, aí, olha aí, olha o que temos aqui, temos uma surpresinha aqui, eita, tô cagando tudo, vamos sair daqui daqui, aqui, socar, rock, temos algumas belezinhas aqui, belezinhas, vamos abrir aqui, temos aqui algumas, né, belezinhas aqui, tem aqui ó, ai meu Deus, eu tenho o maior cuidado com esses carrinhos aqui, que eles ficam, viu que eles são todos, né, eles são todos bem acabadinhos, né, por exemplo, eita, pega, esse Jetta aqui, ó, ele tem o logo da Volkswagen, ó, eles são bem detalhados aqui, né, no Focus, tem esse jipezinho aqui, tem esse avião aqui, agora eu vou esconder todo mundo aqui, no mesmo lugar, acho que aqui, porque os panos são mais altos, eu vou esconder bem melhor, coloquei ela de cabeça para baixo, então é isso aí, gente, valeu, falou, né, só um cuidado assim aqui, porque eu vou tirar essas daqui, eu vou tirar essas máquinas aqui, aqui tá a lei do uso, né, eita, pega, ligar o flash aqui, eu prometi que ia colar o painel dela, só que até agora eu não colei, né, peraí, cadê, onde é que eu botei a CWR16, eu tinha botado ela em algum lugar, será que ela tá dentro desse carro, CWR16, aqui só tá a FEP20, cadê a CWR16, sumiu, aqui tem a G1 aqui, que tá a LEC17, com os ventiladores ali, não sei onde é que eu meti a CWR16, olha que tem as duas máquinas, eu não sei onde é que eu meti a CWR16, cadê, ah, eu tava aqui dentro da minha bolsa, agora que eu percebi, acabei de chegar do colégio aqui, que eu estou digitando, eu coloquei ela aqui dentro, um ótimo lugar também pra esconder, né, a LEC12 aqui, sabe que eu vou fazer colar o painel dela logo, cadê o painel dela, cadê, cadê o painel dela, porra, tá, tá, isso aqui, vamos lá, só tá gastando aqui, vamos lá, deixa eu colocar a tacola aqui, essa tacola, vamos lá, agora, agora é até o momento, vamos ficar, ligando e desligando aqui, vamos lá, vamos colar aqui, vou colar o painel dela junto com vocês, eita, não vai ficar essas beiradinhas, não senhor, cara, peraí, tem que, quando for manusear a cola, eu tenho que tá de luva, pra poder não cagar a máquina inteira, e também alguma, a cola, ela fica grudando na minha mão, vocês podem ver, tirar até o estado dela aqui, a cola, ela fica grudando na minha mão, olha aí, como vocês podem ver, olha a burrice aqui, cara, não tenho paciência pra isso aqui não, eu tô gravando o vídeo, tá aí, se descolar, não vou colar não, olha, tá descolando, tá descolando, já sei, vou levar essa cola aqui de uma vez tudo, e eu vou tacar a cola, se não colar, vamos lá, vamos tacar a cola em cima disso aqui tudo, vamos tacar a cola, depois eu limpo esse carro, porque esse carro aqui, ele é todo, vamos lá, vamos ver aqui, colou agora, agora sim, tá aí, peraí, tá, tá, meu pai, meu pai, meu pai, meu Deus, meu Deus, eu sou um idiota, não sei se a gente olha o que falou, meu pai, mas, não sei se a gente olha, não sei se a gente olha, e então, e o mesmo,